Eu sou Leila Borari, sou de Alter do Chão, no estado do Pará, município de Santarém, na Amazônia. Eu sou militante, na verdade ativista na questão ambiental na minha região. A gente mora sob a maior reserva de água doce do mundo. Somos banhados por dois rios, o Amazonas e o Tapajós. Então já veio a nossa luta, principalmente pela questão ambiental, pela proteção não só das florestas, mas pelos nossos recursos hídricos. E a política, na verdade, é bem complicada no movimento indígena, para a gente conversar dentro do movimento indígena. Nossa região é a região do Baixo Tapajós e é composta por 13 povos, 13 etnias. São mais ou menos 8 mil indígenas na nossa região. E eu venho de uma família que o meu pai trouxe a política para dentro de casa. Ele estudou até a quinta série, mas isso não foi uma limitação para ele. Ele sempre dizia que a gente deveria discutir política porque era importante, era de lá que a gente ia conseguir ter essas discussões e trazer algo para a gente. A gente não pode deixar de discutir política, estar no meio da política, porque a gente não tem como resolver as coisas sem estar dentro da política. Então, ele levou isso para a gente e nós, como somos povo indígena, hoje, que nem a gente ouvindo falar aqui das histórias de cada um, do movimento negro. E falando um pouco dos primeiros habitantes aqui do nosso país, indígenas, como a gente é invisível nesse meio, no nosso país. Até porque, por exemplo, vindo para cá, na minha viagem, vi uma discussão na rede social falando sobre as cotas. E aí tinham muitos comentários contra as cotas e falando dos negros, falando mal dos negros. E aí eu pensei, a gente é tão invisível que nem os racistas, nesse sentido, falando das cotas, enxergam que a gente também tem cota. A gente também conseguiu isso. Então, a gente praticamente não existe nesse país, então a nossa luta é árdua. E o que me trouxe também a discussão hoje, primeiro que me deu força para estar discutindo política, apesar do contexto que a gente está vivendo e da conjuntura que a gente está vivendo, política, foi que a gente deve, sim, ocupar os espaços para a gente trazer, que nem meu pai falava quando era criança. A gente deve, sim, buscar a política e não deve perder a esperança, porque a gente tem que construir, tem que mudar a história desse país. E hoje, por exemplo, eu atuo num coletivo de mulheres indígenas da região do bairro de Tapajós, chamados Suraras do Tapajós. Surara, em Angatu, quer dizer guerreiro. E é aplicado tanto para o homem quanto para a mulher, porque na nossa região, lá em Santarém, a gente tem uma universidade, aonde tem mais indígenas estudando no Brasil, é lá. E aí começou também uma luta, como essas mulheres vindo, porque quando decidiu que o indígena viria para a cidade, para estudar, esse indígena era um homem, e as mulheres ficavam. E a gente começou a fazer a roda de conversa e ver a dificuldade que as mulheres tinham para vir também. Então, elas não tinham uma renda, tinham que ficar com criança, enfim, também tinham essa responsabilidade de casa, e praticamente tinham os homens que iam. E a gente começou a trabalhar esse que a gente chamou empoderamento das mulheres, para elas virem também para a luta, porque elas vinham buscar a educação do branco, mas também elas virem para a luta política, pela luta pelo seu território, pelo seu povo, porque não é mais só o homem que vir, a gente tem que pegar na mão dos homens e também seguir com eles, sair de dentro da aldeia e buscar. E aí a gente formou esse coletivo de mulheres e identificou como é que a gente podia facilitar ou trabalhar políticas sociais que ajudem essas mulheres a conseguir uma renda e vir também estudar. E a partir daí a gente conheceu várias mulheres que também estão se destacando e também ocupando os espaços. Hoje nós temos mulheres também que são fisioterapeutas, várias mulheres antropólogas, várias mulheres que estão também terminando o curso de Direito na nossa região, que é um curso super importante, porque é a nossa luta maior no movimento indígena todo do Brasil por território. E é muito importante a gente não ver na nossa frente, na nossa luta, os indígenas como grandes advogados para a gente, a gente tem que sempre buscar outras pessoas para vir para a luta. Então é importante que a gente também busque a educação e que a gente busque esse conhecimento do branco para nos fortalecer na nossa luta pelo território. Eu não tinha me atentado como essa palavra periferia para o que a gente vive, mas realmente é uma periferia. Aonde eu vivo, que é um lugar que hoje é um lugar turístico, por conta das belezas naturais, a população que morava, que a gente chamava do centro, na margem do rio, foi tudo levado para longe, para onde era a roça. E hoje é outras pessoas que moram lá na frente. Tanto que na nossa primeira rua é só minha família de nativo que mora. Só que ao lado tem uma casa muito grande, tem uma mansão do lado da nossa casa e do lado está um projeto de construção do hotel. Então, para a gente, quem não aguenta ficar ali, vai indo para longe, vai morando nessa periferia. Mas aonde era a roça, aonde se pode ainda plantar também. E muitos lugares estão sendo loteados, pequenos lotes, e outros já também vieram gente de outro lugar e invadiram. Essa é uma realidade nossa. Outra forma de falar como periferia é o sentido de que a gente não está nos lugares de tomada de decisão. As pessoas tomando por nós são os grandes projetos também sendo levados para a nossa região e mudando a nossa realidade e a gente não está tendo para discutir lá. Por exemplo, no Tapajós, no Rio Tapajós, o projeto são de hidrelétricas, um grande complexo de hidrelétricas no Tapajós, e exploração de garimpo, que já é uma questão histórica lá. Então, o que acontece, o que está acontecendo, está aparecendo mais, uma grande contaminação de mercúrio, por exemplo, na região. E a gente já não tem acesso à saúde. E aí a gente, como que vê esse diagnóstico? Crianças nascendo com autismo e agora a gente fica sabendo que essa questão é também da contaminação pelo mercúrio. E uma outra questão assustadora foi o que aconteceu, é que a Amazônia está tomada pela soja. Então, a monocultura da soja chegou destruindo tudo, contaminando o solo, contaminando o rio, espalhando agrotóxico em toda a região e expulsando as pessoas das suas terras. Porque quando elas não vendem, elas são ameaçadas, são mortas até tomar, até ir embora. Então, a nossa riqueza da Amazônia sendo levada em caminhões e depois de navios, projetos de portos nos nossos rios. E levando tudo o que a gente tem, destruindo e levando a nossa riqueza através de soja para alimentar porcos no exterior. E como é que o Brasil não enxerga isso? Dentro da Amazônia, que é 50% do bioma, o bioma amazônico, 50% do nosso país, a gente não vê as pessoas que moram nessa região. E como é que não enxerga tudo isso sendo destruído? Como é que a gente vai contar de novo essa história para o futuro que a gente vem perdendo? A gente não consegue tomar conta da nossa água, a gente não consegue tomar conta da nossa Amazônia, a gente não consegue tomar conta das populações tradicionais que vivem lá e que cuidam verdadeiramente daquele lugar. A gente já tinha esse problema com a questão de demarcação, não era atendido, só que a partir do golpe para cá, o desmembramento da FUNAI, sabe? A destruição desse órgão que já estava sucateado hoje e ele praticamente não existe, foi muito sério colocar o militar na liderança da FUNAI, na presidência da FUNAI, sabe? Com os povos indígenas todos falando que eram contra e ter essa afronta diante foi muito sério para a gente. Cada base da FUNAI que tinha nas regiões, por exemplo, a região do Tapajós, hoje para ele atender, a região de Itaituba, que é Munduruku, o povo Munduruku, região do Tapajós, são 13 povos, tem um funcionário. Então, a gente viu como é que os órgãos que trabalhavam com questão indígena também desaparecendo. A saúde indígena, que é a CESAI, que atendia os indígenas, também diminuindo, cada vez mais não chega assistência para a gente. E uma questão assim que para a gente estava sendo muito bom, que era a questão do acesso à universidade e à educação em geral, também para a gente diminuiu muito. Hoje, para conseguir uma bolsa, para você sair da aldeia, um auxílio moradia, por exemplo, tem que ficar todo o semestre que entra algum indígena e ficar brigando dentro da universidade porque o MEC não quer mais dar a bolsa. E fica impossível o indígena sair da sua aldeia e morar na cidade sem nenhuma assistência, eles não têm trabalho para isso, a não ser artesanato. E o fato de que muitos universitários que entram e também eles começam a ser militantes, isso também atrasa um pouco eles concluírem. E aí, enfim, a gente está dando esse incentivo para que cada vez mais a gente tenha pessoas que possam aderir com a gente na luta. Porque eu vou falar um pouco sobre as cotas, que é um assunto bem polêmico que a gente sempre fala, gostaria um pouco de falar da nossa visão. Eu moro em uma região em que muitas aldeias não têm escola. O ensino médio é o sistema modular, que não existe em muitos lugares. E aí, aonde são as escolas são adaptadas, que a aldeia faz, constrói. E o professor é abrigado na aldeia. Muitos professores não querem ir. Então, a gente hoje, como tem muita gente se formando indígena na nossa região, está colocando os indígenas para ir porque eles têm coragem de ir lá enfrentar muita coisa. Mas o não indígena, ele não quer ir. Então, para você sair de um lugar que não tem internet, não tem biblioteca, não tem um acesso, me diz como um indígena vai concorrer igualmente com uma pessoa que teve todo esse acesso, sabe? Estudou a vida inteira e pôde ter esse acesso. Então, a gente fala assim, talvez não seja a melhor forma, sabe? De você ter acesso à universidade. Mas hoje é o que está nos auxiliando, é o que está sendo, tendo esse sistema de inclusão. Em vez da gente, sabe? Ah, as pessoas irem contra. Dê uma olhada um pouco para a realidade mesmo. Você que tem que atravessar um rio, sabe? Um rio de 18 quilômetros de largura. Não é de extensão, é de largura. E depois, andar mais dentro da mata até chegar o acesso lá. E depois você dizer que essa pessoa tem as mesmas condições de uma pessoa que mora na cidade. Isso daí não tem como comparar. Hoje a gente luta porque o que o Estado, o Estado, o Governo, o Estado do Pará, está decidindo para a nossa educação, do ensino médio. Eles querem colocar videoaulas, tirar os professores e colocar videoaulas. Posso. Se a gente não tinha, já não consegue chegar, tirar as dúvidas com o professor presente no mundo lá, imagine com videoaulas. Então, agora, no final do ano passado, no começo desse ano, é só manifestação dos professores para que não acabe o ensino modular, o ensino que já acabou em outros lugares do Brasil, porque tem escola, tem outras assistências e agora quer voltar para videoaula. Sendo que, sabe, tem lugares que o indígena nem fala língua, nem fala português direito. Os livros que chegam são livros que são feitos aqui, sabe? Outra realidade. Você abre o livro e vê na história como se a gente não existisse mais, porque os indígenas eram assim. Não fala nossa realidade. Tudo tem que ser mudado. Muita coisa mudou a partir do golpe. Eu acho que é um retrocesso muito grande para muitas coisas que a gente conseguia. Hoje é dificuldade em muitos lugares, portas se fechando para a gente, porque o discurso que é jogado para o indígena é que ele quer viver no passado, que ele não quer desenvolvimento. Nós queremos, sim, o desenvolvimento. Mas o desenvolvimento que a gente quer é poder ter acesso e poder estar no mesmo nível que o não indígena. Isso não quer dizer que eu vou querer um prédio dentro da minha aldeia ou uma fábrica dentro da minha aldeia. Eu quero ter um bem viver, eu quero ter uma água limpa para eu beber. Não quero que só no meu rio eu fique passando balsa, levando madeira, levando soja. Não quero que leve os minérios de lá, porque a nossa região, eles querem negar a existência do indígena porque é uma região rica em minério, em bauxita, em ouro. Então, é muito mais fácil negar a existência e tirar os indígenas lá e jogar para as periferias e do que levar a existência, levar políticas públicas para dentro das aldeias. Enfim. Eu vou falar um pouco sobre as cotas, que é um assunto bem polêmico que a gente sempre fala. Gostaria um pouco de falar da nossa visão. Eu moro em uma região em que muitas aldeias não têm escola. O ensino médio é o sistema modular, que não existe em muitos lugares. E aí, aonde são as escolas são adaptadas, que a aldeia faz, constrói. E o professor é abrigado na aldeia. Muitos professores não querem ir. Então, a gente hoje, como tem muita gente se formando indígena na nossa região, está colocando os indígenas para ir porque eles têm coragem de ir lá enfrentar muita coisa. Mas o não indígena, ele não quer ir. Então, para você sair de um lugar que não tem internet, não tem biblioteca, não tem um acesso, me diz, como um indígena vai concorrer igualmente com uma pessoa que teve todo esse acesso, sabe? Estudou a vida inteira e pôde ter esse acesso. Então, a gente fala assim, talvez não seja a melhor forma, sabe? De você ter um acesso à universidade. Mas hoje é o que está nos auxiliando. É o que está sendo... Tendo esse sistema de inclusão. Em vez da gente, sabe, as pessoas irem contra, dê uma olhada um pouco para a realidade mesmo. Você que tem que atravessar um rio, sabe? Um rio de 18 quilômetros de largura. Não é de extensão, é de largura. E depois, andar mais dentro da mata até chegar o acesso lá. E depois você dizer que essa pessoa tem as mesmas condições de uma pessoa que mora na cidade. Isso daí não tem como comparar. Existe também hoje, por exemplo, uma campanha bem grande em apoio ao Lula. Porque nós sabemos que a prisão do Lula é uma prisão política. Então, o nosso total apoio. Estamos também apoiando a coragem da parente da Sônia Guajajara. Que está vindo como qual presidente. Então, isso também já é um ganho para a gente. Porém, a gente sabe que o quanto esse país é preconceituoso. Quanto a gente está sendo massacrado o tempo todo e forçado a desacreditar na política. E por isso que muitas pessoas, a gente vê discurso às vezes na rua, em vez de conversar intelectualmente, conversar sobre política, acha que é pela força, acha que vai ser resolvido com a força da polícia. E que o Brasil vai ser organizado pela força da polícia. Isso não é verdade. Isso foi colocado para a gente, para destruir tudo que estava sendo construído. Tudo que estava vindo, outras pessoas podendo pensar mais. Poder dialogar mais sobre os seus problemas. E o grande capital, ele não quer isso. Ele não quer que as pessoas pensam. Ele quer que as pessoas sejam operárias só de... E vivem um trabalho para eles. E para a gente indígena é muito complicado. Porque nós somos um povo livre. A gente não tem horário. A gente não tem horário para trabalhar. A gente não tem... não cumpre muito esse horário. O horário que a gente fala é o horário que a gente vai comer quando o peixe está passando. Então, é esse horário que a gente cumpre. Então, é bem complicado, mas o que eu trago como jovem, como mulher, para dentro do movimento, é que a gente vai conseguir avançar na nossa luta, se a gente conseguir colocar pessoas na política, e a gente mesmo se sentir capacitado de ocupar esses lugares. Lugares de tomada de decisão. Porque eu falo só... Quando eu falo assim, a mulher, ela sabe o que é bom para ela. O jovem, ele sabe o que é bom para ele. O indígena sabe. Então, vamos também puxar os indígenas para dentro dessa discussão, sabe? Dizer que existe uma esperança. Que a gente está aí e a gente precisa pensar, não só nós que estamos hoje aqui vivendo, mas as futuras gerações que virão. E que a gente precisa construir e deixar um lugar bom para eles viverem. Um país bom, um país digno. Um país que se preocupe com as pessoas, que se preocupe com a diversidade, que não ligue para a cor da sua pele, nem para a sua pintura. Que ligue, principalmente, que atenda à necessidade daquele povo. Que exista um bem viver entre as pessoas. É só com a união. Eu falo assim, dos nossos irmãos negros, que também sofrem com preconceitos, que nem a gente, que sofrem também com a desigualdade, que nem as indígenas, é que a gente vai conseguir que essa força rompa muitas barreiras. Eu conheci, antes de vir para cá, participei de um curso que falava sobre direitos territoriais e tinham negros também lá. E a gente teve também essa colocação, porque em nenhum momento a gente estava conseguindo se reunir e falar e mostrar o quanto a gente é forte. E o quanto que nós, se nós estivéssemos juntos, realmente segurando, na mão dos nossos irmãos, na mão dos nossos parentes também de outras etnias, o quanto que a gente vai conseguir fazer mudanças, mudanças verdadeiras. Mudanças que eu digo são não só mudanças na sociedade, mas mudanças dentro de nós também. De conseguir ver como companheiros, como companheiros de luta também. Há muito tempo, é uma característica indígena que a gente chama desconfiado. A gente não é muito desconfiada. A gente se isolou muito porque a sociedade foi nos deixando isolados cada vez mais. Mas chegou o momento de a gente sair realmente e pegar na mão dos companheiros. Eu não falo só dos companheiros negros, mas dos companheiros brancos. Porque tem branco também que apoia a nossa luta. Tem branco também que não concorda. com várias coisas que são colocadas contra nós. Então, nessa força, nessa luta, nessa união, eu acredito muito que a gente pode ter uma construção diferente, um país melhor.